A primeira lembrança que eu tenho dele é naquela feira de Santos, que foi o centenário de Santos, que eu me lembro que ele me levou para ver as coisas. Eu era pequenininha, eu devia ter uns 3, 4 anos. Mas é a primeira lembrança que eu tenho dele me levando a um lugar que eu achei lindo aquilo que ele foi mostrar. Mas eu acho que eu comecei a entender ele trabalhando já bem mais tarde, quando ele já estava projetando os primeiros férdios, aqueles primeiros que ele fez antes do Planalto e do... Enfim, de quando ele começou a lançar pela Monções. Mas ele fez uns outros férdios. Então, eu me lembro dele projetando, eu me lembro dele me levar para ver a obra. Eu me lembro muito bem da cidade de Monções, porque era um negócio enorme, com um monte de casinhas. Então, era uma coisa diferente. Eu achava divertido ir, porque eu andava pelas casinhas. Eu lembro bem. Em casa, ele chegava e ligava... Naquela época era vitrola. Enfim, ele ligava música, entende? Ele estava sempre ouvindo música em casa. Era música clássica e ele não tinha o hábito de ficar ouvindo rádio, não. Ele ouvia o rádio na hora do Brasil. Isso eu lembro dele ligando e tocando a música da hora do Brasil. E isso ele via como rádio. Mas ele não era de ouvir rádio, não. Ele ouvia... Ele tinha discos desde que eu era pequena. Depois, ele teve uma discoteca imensa. Mas, desde que eu era pequena, sempre ele teve discos em casa. E ele chegava... Domingo, por exemplo, ele ouvia música o dia inteiro. Olha, ele gostava de música clássica. Ele gostava de concertos. Ele gostava das sinfonias de Beethoven. E ele gostava de ópera. Ele tinha paciência de ouvir a ópera inteirinha. Ele não via só os... Os melhores, os trechos melhores e mais conhecidos. Ele ouvia a ópera acompanhando a história. Eles são filhos de imigrantes espanhóis. Eles nasceram em São Paulo. Moraram num sítio em Mogi. Moraram na cidade e no sítio. Depois voltaram pra São Paulo. O pai deles era anarquista e a mãe não. A mãe era católica. E eles, inclusive, foram retirados da escola pelo pai por conta desse anarquismo. Que o pai não queria que eles jurassem a bandeira. Mas o pai fez uma escola em casa. Isso é mais o João, porque o João é bem mais velho que o Aurélio. Mas ele continuou os estudos em casa. O pai fez uma escolinha, como a Tia Diva contou pra mim até pouco tempo atrás, que tinha uma escolinha informal, que ele dava aula pra eles. Não é que ele era contra estudo, como eu já ouvi alguém falando. Não, ao contrário. Ele incentivava estudo. Mas ele não queria naquele ambiente formal da escola, que naquele momento, politicamente, ele não achava legal. Mas era uma relação legal que eles tinham. Tanto é que o primeiro prédio que eles construíram, que o Tio João projetou junto com o meu avô, um apartamento era pra eles. E era perto de uma igreja, porque a avó, a minha bisavó, era católica. Bisavó anarquista, bisavó católica. Ah, era uma relação super especial, assim. Pra começar, que eles eram muito diferentes, mas tinham uma parceria absurda. Então, por exemplo, o João amava música. O meu avô amava ler. O meu avô sempre leu muito. Sempre teve... Assim como o João tinha uma discoteca, o meu avô tinha uma biblioteca. e eu acho assim... É uma relação que meio que me emociona. O quanto que eles se entendiam, o quanto um era legal com o outro. E eu já perguntei pra todos os tios, tias, pais. Nunca ninguém ouviu falar de uma leve briga, desentendimento entre eles. O João tinha essa possibilidade de sonhar, de viajar, de imaginar e criar, e com o apoio do Aurélio. Então, eu acho que se deve muito essa liberdade do João e essa segurança também a esse apoio do Aurélio. A minha mãe sempre dizia que uma das coisas que ela mais gostava era ir à casa do meu avô e sentar no seu escritório. Ele tinha aquelas pranchetas enormes na época. Ela gostava de sentar no colo dele e ver ele fazer os desenhos. Eram desenhos extremamente detalhados, né? O DNA dele estava presente em cada detalhe de cada projeto dele. E eu ouvia muito a minha avó dizer também que ele adorava trabalhar em casa, adorava projetar durante a noite, sempre imerso em música clássica, que era uma das suas grandes paixões. Bom, eu falo que eu venho de uma família em que, além dele, os outros membros da família, minha avó, filha única, minha mãe, são arquitetos frustrados porque não chegaram a exercer a profissão. Mas, desde muito pequena, segundo a minha avó, quando a primeira vez que ela me viu pegar no lápis, ela olhou e falou essa menina vai ser arquiteta. E eu sempre me interessei muito por esse universo, sempre gostei muito de tudo que era relacionado à arquitetura. Então, quando eu ia aos lugares, minha avó gostava muito de me levar a museus, a exposições. E, sempre que eu ia a esses lugares, eu notava a arquitetura, os espaços, a claridade, a entrada de luz natural. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu gostava de abrir o jornal e olhar as plantas. Então, eu realmente cresci, ouvindo minha mãe e minha avó dizendo ah, ela vai ser arquiteta. E assim foi. Nunca tive dúvida, sempre soube que eu seria arquiteta. Vamos lá. Eu não vou fazer aqui. É preciso ver. Olha lá. P исследuário, Avexa Uma Brace. Tinha pintada.